Ares, como nós temos o ano regido por Marte, então é o ano que está beneficiando todos os arianos e os escorpianos. Ares já é um signo que começa com tudo para 2015. Ele começa com muito mais garra, com muito mais energia. Só um pouco de cuidado para os arianos não estarem um pouco mais impulsivos e agirem com essa impulsão. Cuidado um pouco para os gastos desnecessários e muita paixão, muita sedução, muito romantismo. Mas eu vejo um ano muito, muito benéfico para todos os arianos.